O Ligarcha do Rato O Ligarcha do Rato O Ligarcha do Rato O Ligarcha do Rato Entrando, ô santa mulher Desse suado, machucado é lado Desse jeito é o minha carro Que é da sala do pé Eu tô aqui todozinho, eu tô assim, amor Eu fui, ai ui ui Eu tô aqui todozinho, eu tô assim, amor Eu fui, ai ui ui Eu tô aqui todozinho, eu tô assim, amor Eu fui, ai ui ui Eu tô aqui todozinho, eu tô assim Amor, eu fui, ai ui ui Eu vou quebrando e vou rasgando e vou atrás da mulherada Atrás da mulherada, atrás da mulherada É no bairro, é no roteiro e vou da santa mulherada Atrás da mulherada, atrás da mulherada Eu vou quebrando e vou rasgando e vou atrás da mulherada Atrás da mulherada, atrás da mulherada É no bairro, é no roteiro e vou da santa mulherada Atrás da mulherada, atrás da mulherada E quando chegou no salão eu tô comendo A minha sede de canta vai aumentando Eu danço funk, danço bandeirão e rock No sorrinho a minha boca, tira a coelha do chão Eu danço funk, danço bandeirão e rock O César 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 E pra morena mais bonita do salão Eu grito, outro irmão Outro irmão E pra morena mais bonita do salão Eu grito, outro irmão Outro irmão Se a salão incendiar meu coração Eu grito, outro irmão Outro irmão Vem cá morena Sai na janela Vem à beira lua Onde está tão vela Vem cá morena Sai na janela Vem à beira lua E hoje está tão vela A lua quando vem saindo Hoje nessa montanha é uma solidão Até parece uma coroa de tarde O coração da lua tá lá no meu santa Quebrando e vou rasgando E vou atrás da mulherada Atrás da mulherada Atrás da mulherada E no bailão é no rodeio E vou quebrando e vou rasgando E vou atrás da mulherada Atrás da mulherada E no bailão é no rodeio Atrás da mulherada Atrás da mulherada E quando chegou no salão Eu tô no fome A minha sede de cantar vai amedando Eu não sou foco E não sou pandeirão em rock E não sou vinha Minha boca tira a poeira do chão Eu não sou foco E não sou pandeirão em rock Eu não sou vinha Minha boca tira a poeira do chão E pra galera mais bonita Do salão eu grito Ô trevão, ô trevão Se essa lourinha incendia meu coração Ô trevão, ô trevão Vem cá morena, sai da janela Vem a feira linda, onde está tão bela? Vem cá morena, isso, isso, isso Sai da janela, vem a feira linda E hoje está tão bela Simbora, bora sim Cerveja, a chassa, tem que ir lá com limão Eu bebo, 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 bebo até cair no chão Olha a cerveja, a chassa, o risco é bom demais Eu bebo, 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 bebo até cair pra trás Eu vou lá, na rua, me chamam de semané Eu vou lá pro boteco e encho a cara de vé Eu gastei meu dinheiro na farra com as mulheres Eu vou lá pro boteco e faço tudo o que quiser Olha a cerveja, a chassa, tem que ir lá com limão Eu bebo, 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 bebo até cair no chão Olha a cerveja, a chassa, o risco é bom demais Eu bebo, 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 bebo até cair E eu vou lá, na rua, me chamam de semané Eu vou lá pro boteco e faço tudo o que quiser Eu gastei meu dinheiro na farra com as mulheres Eu vou lá pro boteco e encho a cara de vé Olha a cerveja, a chassa, tem que ir lá com limão Eu bebo, 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 bebo até cair no chão Olha a cerveja, a chassa, o risco é bom demais Eu bebo, 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 bebo até cair pra trás Olha a bonha show Olha a guitarrinha, a bonha show Essa e nessa história de eu e você Não era pra ninguém se apaixonar Porque não me falou que era só um lance Pontei em uma homose Ninguém iria se apegar E com muito carinho você me tratou Esse é seu corpo todo, entreguei ao bem E depois a lua chega e era seu dono Mas peguei no sono Só acordei com o cheiro cê Enquanto a lua chega e era seu dono E depois a lua chega e era seu dono Mas peguei no sono Mas peguei no sono Só acordei com o cheiro cê E você foi embora Choro desde aquela hora Não deixou seu telefone Eu não sei seu nome E o que é que eu faço agora Igual a saudade Igual a paixão Igual a paixão Igual a paixão Igual a paixão E você foi embora Naquela hora Não deixou seu telefone E eu não sei seu nome E o que é que eu faço agora? E com a saudade E com a paixão Com o amor E com a solidão E com a saudade E você foi embora E com a saudade 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 Estúdio DR Produções E com a saudade 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 Show! Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chegou lá em casa Eu vou fazer amor como ela E quando chegou lá em casa Eu vou fazer Eita, danada! Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chegou lá em casa Eu vou fazer amor como ela Quando chegou lá em casa Eu vou fazer amor como ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não falo nada E eu só vou na briga Quando chega em casa Eu vou na briga, chego meu parzinho Dela, chamo ela de vizinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chegou lá em casa Eu vou fazer amor como ela E quando chegou lá em casa Eu vou fazer Eu vou fazer amor como ela E se embora agora Vem, ela manda show Esse é Subingões gravando tudo à viva aqui no real Se embora pra sucesso, é assim Subingões Olha o espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi Olha a novinha no meio do salão, devagarzinho dançando a danção O imprevisto vem acontecer, o espinhaço do véi começou a endurecer Olha a novinha no meio do salão, devagarzinho dançando a danção O imprevisto vem acontecer, o espinhaço do véi começou a endurecer Mas o espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi O espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi Olha a novinha no meio do salão, devagarzinho dançando a danção O imprevisto vem acontecer, o espinhaço do véi começou a endurecer Olha a novinha no meio do salão, devagarzinho dançando a danção O imprevisto vem acontecer, o espinhaço do véi começou a endurecer Quebrou o espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi Bora, manda reações E a moçada que tá distante, chega pra cá Bora dançar a bola, aguchinho Daqui a pouquinho eu vou fazer a moda pra moçada tomar cachaça E até arrancar o fundo do copo, tá ok? Chegou em casa, tá cheirosa, na cama de camisola O meu pai é você Eu tô solteiro e mais nada Tô caindo a mulherada Tô querendo é te ver, ô das dor Olha que fala pro papai mais o que você quer É amor Eu vou te dar Que é amor Eu vou te dar Que é amor Eu vou te dar Que é amor Eu vou te dar É amor Eu vou te falar pro papai mais o que você quer É amor Eu vou te dar É amor Chegou em casa, tá cheirosa, na cama de camisola Meu problema Meu problema é você Eu tô solteiro e mais nada Tô caindo a mulherada Tô querendo é te ver, ô das dor Eu vou te falar pro papai mais o que você quer É amor Eu vou te dar É amor Eu vou te dar É amor Eu vou te dar É amor Chegou em casa, tá cheirosa, na cama de camisola Meu problema é você Eu tô solteiro e mais nada Tô caindo a mulherada Tô querendo é te ver, ô das dor Eu disse que fala pro papai o que você quer É, é, é amor Eu vou te dar É amor Fala que fala pro papai o que você quer É, é, é amor Eu vou te dar É amor Fala gostei Como a senhora É uma gatinha Que tá solteira E toma uma Palaviceira E toma uma E toma um sucesso Suba, 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 suba Olha você no carro sozinho O ano que eu tenho é buscar velho rebaixada no 83 Me chamar pro shopping mas não tô no fim Olha já tô doidinha Eu não vou pro shopping isso não é pra mim Tem um churrasco eu me esperando ali Chama seus amigos então venha pra cá Daqui a pouco eu vou botar a galera que dança legal Olha você desembracado viu Tem um churrasco eu me esperando ali Eles se chamam seus amigos então venha pra cá É festa de solteiro você vai gostar O ano, Gatinha, chuta solteira E toma uma, na baseira E toma uma, ah, ah, ah E toma grava no tudo com alta qualidade A tua gatinha E tá solteira E toma uma, na baseira E toma uma, ah, 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 ah E toma um sucesso onde vai Vamos, sucesso, um monte mais Mais um pra recordar velhos tempos Subbing mais, gravando tudo amigo Manavé, show Que lá, que lá Onde você está? Que lá, que lá Eu vou te buscar Sempre falei pra mim Que pra não mais se apaixonar Não pude envelhecer Até sujei Sempre falei pra mim Que pra não mais se apaixonar Não pude envelhecer Até sujei Que lá, que lá, que lá Onde você está? Que lá, que lá Eu vou te buscar Que lá, que lá Onde você está? Que lá, que lá Eu vou te buscar Esse é swing mais gravando tudo ao vivo aqui no Dois Riach Oh, tá bom, tá bom já Boa noite, sucesso Boa noite, sucesso Em Recife Até surgir Quem lá? Quem lá? Quem lá? Onde você tá? Quem lá? Quem lá? Eu vou te buscar Quem lá? Quem lá? Onde você tá? Quem lá? Quem lá? Eu vou te buscar Quando você mora na cena, senhor Vamos só apertar, outra longa, a camisa é da date O chapéu é americano e o cavalo é manga larga Camionete é baixada, o som ligado do doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos traiados, vem gostar de uma folia Saquejada e forró, vai amanhecer o dia Gostam de um rabo de saia, esquece que eu sou casado Se você se apaixonar, vou me dar É que nós é cowboy, o jeito é diferente O peixe é mais gostoso, o sistema é diferente É que nós é cowboy, a pegada é mais quente E a mulher que não gostar, ela é doida ou é doente Swing Bones Bora, Gostinho! Alça, apertar, outra longa, a camisa é da date O chapéu é americano e o cavalo é manga larga Camionete é baixada, o som ligado do doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos traiados, vem gostar de uma folha